oi cadê a Juliette que eu não vejo ela tem um tempo eu perguntei agorinha pro Gil Vitória eu não consigo ficar longe de você não que bom ajuda a escala no outro quarto? não é pra ficar? ela tá lá no outro quarto a Juliette? tá eu sinto o Sarah no paredão do Gil chorando